Cá estava eu desenhando o aviso de porta do kit Caça aos Ovos 2.0, que já já vai entrar na loja. Desenhei o papel digital, a texturinha que eu ia usar para a cestinha. E quando eu terminei eu pensei, gente, eu acho que o pessoal ia gostar de aprender. E é uma textura que dá pra gente usar em tantas outras coisas, né? Tipo chapéus em vermelho, fazendinha, né? Enfim, eu trouxe e resolvi fazer aqui com vocês. Eu já preparei um vídeo aqui no canal, ensinando a fazer uma arte pro feed do Instagram. Em que eu desenhei um papel digital de quadriculadinho, com padrão de repetição de quadriculadinho. Que é a forma mais simples de fazer um papel digital dentro do ilustreiro. Vou linkar nos cards, não sei se vai ficar pra cá ou pra lá, na bolinha. Dá uma olhada, tenho certeza que vai ser útil pra vocês. Até recomendo vocês olharem esse vídeo antes desse. Pra vocês já irem se familiarizando do que é um papel digital. Na verdade, o que é um padrão de repetição, né? Todo papel digital que eu vou criar, nem que seja esse aqui, ó. Tá vendo? De listras. Ele sempre tem algo que se repete. Ele sempre tem um módulo que vai se repetir. E que quando eu coloco ele lado a lado, ele forma o papel digital. A forma mais simples que a gente já viu, são aqueles papéis que eles se repetem lado a lado. Você simplesmente pega o que se repete e vai colocando lado a lado. Esse da cestinha, ele não é apenas repetido lado a lado. Ele lembra um pouquinho o tijolinho. Sabe tijolinho de parede? Aqueles tijolinhos compridinhos de... Ai, como é que é? De churrasqueira, né? Ele se repete lado a lado, mas ele não se repete deslocando apenas na horizontal. Ele também se desloca na vertical. E é esse tipo de padrão de repetição que eu quero mostrar hoje aqui pra vocês. Aqui, eu já deixei o padrão pré-definido pra vocês verem o que que tá se repetindo, pra ficar mais simples de vocês entenderem como é esse processo. Isso aqui é o módulo que se repete. Só que ele não se repete lado a lado dessa forma, tá vendo? Ele não se repete dessa forma. Ele se repete lado a lado, mas ele também desloca na vertical. Ele tem esse leve deslocamento na vertical. E pra fazer esses deslocamentos, essas repetições que elas não são tão simples, né? Só horizontalmente ou só verticalmente. Eu uso aqui dentro do Illustrator, esse menuzinho aqui, ó. Em objeto, padrão, criar. Aparentemente, tudo sumiu aqui da minha tela, né? Mas, na verdade, o que aconteceu é que eu entrei em um ambiente em que eu vou criar uma coisinha nova, que é esse meu padrão de repetição. Quem é meu aluno do curso de Illustrator sabe que quando eu desenho papel digital, eu uso a unidade de medida polegada. Então, é por isso que quando você vê eu colocando aqui largura e altura tanto aqui nas opções de padrão, quanto na altura e na largura do retângulo, eu vou usar polegadas. Por isso que tá com essa unidade de medida em. Eu vou começar desenhando o padrão que vai se repetir. É importante a gente ter em mente, previamente, o que a gente quer. E eu vou ter aqui um retângulo na horizontal e um outro na vertical. Esse retângulo na horizontal, eu já defini que ele teria 0,75 polegadas de largura por 0,45 polegadas de altura. O meu outro retângulo, eu vou duplicar com o alt pressionado. Eu tô com a minha setinha preta, que é a minha ferramenta seleção. Meu retângulo está selecionado. Com o alt pressionado, eu clico e arrasto pra cima pra fazer uma cópia desse meu retângulo. Agora eu vou girar. Quando eu coloco o meu mouse aqui no cantinho do lado de fora, o meu símbolozinho mudou e eu consigo girar. Eu giro ele com o shift pressionado, que aí ele vai girando de 45 em 45 graus. E posiciono ele, ó, bem em cima desse meu outro retângulo. Esse daqui, ele vai ter um outro tom, né? Um tomzinho um pouquinho acima. Tô vendo que tá tudo bagunçado, né? Eles não estão encaixando, né? Não é isso que eu quero. Por que que tá assim tudo bagunçado? Porque eu preciso agora configurar as minhas opções no meu padrão. Então, a primeira coisa a fazer é definir a minha altura. A minha altura, ela vai ser exatamente a altura desse meu módulo que eu criei. Quando eu seleciono esses dois retângulos, ó, eu já sei que a minha altura é de 1.2 polegadas. Então, aqui na minha altura, eu vou colocar que ele tem 1,2 polegadas. Eu vou alinhar o meu padrão aqui a esse limite azulzinho. Esse meu limite é o bloco que vai se repetindo, tá? E agora, eu preciso alterar a minha largura. Eu vou colocar primeiro uma largura que não vai dar certo, mas é a que a gente tende a fazer, tá? O que que a gente tende a pensar? Ah, se o meu objeto, ele tem a largura de 0,75, eu vou colocar que a minha largura aqui também é de 0,75. O Nilmara falou que a altura era de 1.2, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar 0,75 de altura. Tudo tá se encaixando, pelo menos, né? Só que esse padrão não é o que eu quero. Ele não tá se repetindo da forma que a gente quer, né? Lembra que eu falei que aqui dentro tem como a gente repetir lado a lado ou fazer um deslocamento como se fosse um tijolinho? Isso eu altero aqui dentro do meu tipo de bloco. Olha só que legal. Aqui tem um grade, tijolo por linha e tijolo por coluna. O que eu quero é o tijolo por coluna. Vamos marcar pra ver como é que vai ficar, ó? Ah, ó. Começou da forma. Só que algo de certo não está errado. Algo de errado não está certo. Ele não tá se encaixando. Por que será? Lembra que eu falei que a largura de 0,75 não ia dar certo? É por isso, ó. Quando o meu desenho desloca tanto na largura quanto na altura, essa parte aqui, ela precisa encostar não na extremidade maior, mas nessa outra que é a menor. E aí vocês concordam comigo que aqui precisa encostar aqui, certo? Vamos ver quanto que é essa medida? Se a gente descobrir de quanto é essa medida, é só a gente diminuir essa medida de largura que eles já vão se encaixar, ó. Vamos ver, ó. Pegar aqui uma linha mesmo, só pra gente ver a medida, ó. Tem 0,15, né? Então se eu diminuir essa minha largura 0,15 polegadas, eu acredito que já vai encaixar, né? 0,75 menos 0,15 vai dar 0,6. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Pronto. O que que ficou faltando aqui? Ficou faltando preencher esses espaços que se eu concluísse o papel digital do jeito que tá aqui, ele ficaria transparente, exatamente nesses espacinhos em branco. E aí se eu colocar qualquer forma atrás desse papel, ele vai pegar essa cor. Então se lá no meu ilustrita eu colocar uma forma azul atrás, onde é vazado, vai ficar azul. Eu posso tanto colocar esse preenchimento lá posteriormente, como eu também posso colocar aqui dentro. Vamos colocar aqui dentro logo? Eu vou pegar minha ferramenta desenhar retângulo, com esse retânguloinho aqui um pouquinho mais escuro. E vou desenhar, ó, um quadradinho aqui. Ó, já até preencheu do outro lado, porque quando fez a repetição, ele já preencheu do lado oposto. E aqui também, ó. Pronto. Magicamente, gente. Vamos clicar em concluído? Ó, vou clicar em concluído. E olha só o que aconteceu. Apareceu na minha janela de amostras o papel digital, que está prontinho. Vamos aplicar pra ver como é que ficou? Ó, vou desenhar uma elipse bem grandona aqui. E na minha janela de amostras, com preenchimento na frente, eu vou clicar. Aqui, desse jeitinho, você consegue aplicar em qualquer forma, né? Mas se você quiser exportar pra papel digital, pra usar em outros softwares ou comercializar, é só você criar aí o seu quadrado de 12 por 12 polegadas, aplicar o padrão de repetição, exportar em JPG e vender à vontade. Se gostou da técnica, quiser aprender mais de Illustrator, eu tenho um curso super completo, um combo top das galáxias mesmo, que eu tô colocando aqui na descrição do vídeo. Mas se você também não tiver afim de aprender dos tretos, o negócio mesmo é adquirir esses arquivos prontos, o papel digital, ou o kitzinho de caçar os ovos já prontinho, fica de olho que nos próximas semanas, uma, duas semanas no máximo, vai estar tudo na loja, tá? Tanto os papéis digitais novos, quanto esse kit de caçar os ovos, que tá ficando a coisa mais linda, linda, linda. Agora, vamos deixar a Nil feliz? Deixa seu like aqui no vídeo. E se quiser saber sempre que tiver mais vídeos aqui no canal, também se inscreve, ativa as notificações, e vamos torcer aí pro YouTube avisar vocês sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá bom, gente? Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau.